Lá em 1982, o governo federal entregou o Conjunto Residencial Moribeca, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Era um grande projeto de habitação popular, mas logo perceberam que as construções eram de baixa qualidade. Por conta do risco para as famílias, um dos 70 prédios foi demolido ainda na década de 80. Os demais foram interditados entre 2005 e 2014. Foi o início de uma batalha judicial que só acabou agora. Desde 2005, a DPU vinha atendendo quem pegou o empréstimo da Caixa para comprar os imóveis e também quem mora no entorno. Para os mutuários, rolou um acordo com a Caixa e o MPF garantiu um total de 280 milhões de reais em indenizações para as mais de 2 mil famílias. Já quem estava em situação irregular em volta do Conjunto Moribeca foi realocado para o residencial Fazenda Suassuna, do Minha Casa Minha Vida. E essa área onde ficava o Conjunto Habitacional? Ela vai virar o maior parque da região metropolitana do Recife. Isso tudo foi muito sofrido para os moradores. Mas encerramos esse longo ciclo com novas moradias, indenizações e o projeto para a construção de um novo espaço público.